Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou sentindo muita falta das nossas aulas, das nossas tardes. Eu espero que vocês também estejam sentindo falta. Então, nós conseguimos achar um meio, encontrar um meio para que a gente possa desenvolver as aulas, para que vocês não fiquem parados e estejam ativos, para que a gente possa repassar conhecimento para vocês. Então, a gente tem que se ajudar muito, principalmente nessa época, por causa da situação, do vírus. Então, já que encontramos esse meio, vamos aproveitar a oportunidade para que a gente possa aprender. E hoje, nossa primeira aula online seria sobre weather. Mas o que é weather? Weather, ele quer dizer climas. Então, a gente vai aprender sobre climas hoje em inglês, certo? Aqui, temos seis tipos de climas. Seria rainy, wind, hot, sunny, cold, snowy. Vamos dizer agora o que significa cada um deles. É rainy, it's raining. Está chovendo. Sim, pessoal, uma observação. Sempre quando estiver falando, vocês vão repetindo também, certo? Comigo? Acompanhe. It's raining. Está chovendo. It's wind. Está ventando muito. It's hot. Está quente. It's sunny. Está ensolarado. It's cold. Está nublado. It's snowy. Está nevando. Então, há várias coisas que a gente poderia ir, caso a gente pudesse sair de casa, que não é o momento. Quando está, por exemplo, quando está hot, o que é que acontece? A gente pode have ice cream, go to the pool, go to the beach, ou seja, tomar um sorvete, ir à piscina, ir à praia. E, it's raining. Quando está chovendo, o que é que a gente costuma fazer? Ficar enrolado no lençol, assistindo televisão, assistindo séries, tomando chocolate quente. Então, há várias coisas que a gente pode fazer quando it's hot. E há várias coisas que a gente pode fazer quando it's raining, quando está chovendo, certo? Aqui eu tenho umas plaquinhas. Eu vou apresentar as plaquinhas para vocês. E eu quero que vocês vão acompanhando e repetindo novamente. Então, vamos lá. A primeira plaquinha. It's wind. Ou seja, está ventando na ventania. The next. Próxima. It's snowing. Ou seja, está nevando. It's cold. Bem nublado. Está nublado. It's raining. Está chovendo. Inclusive, nessa plaquinha está chovendo com várias pessoas usando umbrella. Guarda-chuva. Umbrella. E, it's sunny. Ensolarado. Não é hot. Hot é bem mais quente. Ensolarado é mais tranquilo. Então, hoje, como é que o dia está? Como que o dia está para vocês? Eu acho que hoje o dia está, it's hot. It's very hot. Está muito quente. Eu acho que vocês devem achar o mesmo. Então, nunca... Qual foi a última vez que choveu? Bom, vocês lembrarem. It's raining. Faz tempo. Faz um pouquinho de tempo que choveu. It's raining. E, geralmente, qual clima vocês preferem mais? Eu prefiro... Eu nunca fui, mas eu prefiro... It's snowing. Neve. Que eu acho lindo. It's snowing. Está levando. It's snowing. Certo? Então, aqui, nós podemos conhecer alguns tipos de clima. Certo? E no qual vocês já podem praticar em casa... Esses tipos de clima, inclusive. Certo? É bem interessante que vocês agora já aprenderam alguns climas em inglês. Então, geralmente, por aqui, sempre... It's hot. Sempre está hot. Sempre está quente. Geralmente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Estou à disposição. Certo? Para tirar dúvidas. Se não me rendeu, se não me rendeu. E uma dica também. Não saia em casa. Se caso for necessário sair em casa, usem sempre máscara. Lavem as mãos com água e sabão. Utilizem álcool em gel. Que é bastante importante ter essas precauções, principalmente, nesse momento em que estamos vivendo. Certo? Então, um beijo para vocês. See you next video. Beijo vocês no próximo video. Tchau!